Tua louca! Foi você que me provocou! Meu pé não tá escorregando! Ai, tá fria essa água, me dá a mão! Ana, me dá a mão! Ai, engoli água, me dá a mão! Viu que é bom pra classe? Viu? Você me encantou! Eu não te ganhei nada! Você me currou primeiro! Eu não devia nada! Estamos quites! Pois eu vou sair! Meu papel! Aninha! Aninha! O que que é isso? Aninha! Ai! Esmorreguei! Ah! Ah! Meu sapato de Santo Alto! Meu bichinho, eu tô perdendo! Escorreguei! Lembra a última vez que eu te segurei aqui na cachoeira? Faz tanto tempo, né? Tu sabe que aquela vez eu... Eu... Eu fiquei com muita vontade de te beijar. Meu desejo é sempre assim. Pede um beijo e nega com a mesma boca. Dentro de mim, o amor sabe me encontrar. Meu coração sempre sabe onde me guardar. Dentro de mim, o amor sabe me encontrar. Meu coração sempre sim... Filata, filata! Ana! Ana, vai! Ana, você não vai estragar um momento tão bonito como esse, vai! Ai, não, safada! Ana, não estraga um momento bonito como esse! Anil, você acha que eu vou cair na sua conversa outra vez? Eu não sou mais aquela menina tonta. Eu aprendi com a vida. Aprendi da pior maneira. Mas aprendi, e foi você que me ensinou. Fui eu que te ensinei, você que deu o golpe de baú e eu que te ensinei. Ah, Danilo, não se faça de inocente. Olha, nós dois erramos. Agora... Vê você assim, então, de pertinho, com essa boca vermelha, você... Você tá irresistível, Ana. Ficar longe de mim. Será que... Tudo o que aconteceu não pode ser esquecido? Esquecer. Você acha que é tão simples? Esquecer. Você sabe que desde que você voltou pra cá eu tenho pensado muito. Eu juro. Eu tenho... Lembrado daquela menina ingênua com uns óculos enormes. Pois eu também me lembro de você. Do seu jeito. Do seu sorriso. Do seu jeito. Quase de mulher. Você ainda tem o mesmo sorriso. Então, pra que ficar falando do passado? Tanta coisa aconteceu. Você ficou noiva da Olga. E você casou com um velhote, meu Deus do céu. Vamos parar de falar do passado, do presente. Olha. Que tal... Voltarmos a nos conhecer. Como se fosse o primeiro dia. Mas eu sou o Danilo. Ana. Ana Francisca. Encantada. Encantada. Mas você ainda não me perguntou porque eu quis falar com você. Precisa? É um assunto muito importante. Nós precisamos falar sobre... Não, não, não. Não, não fala nada. Vamos... Nos encontrar de novo. Vamos nos conhecer dia a dia. E deixar que cada assunto surja na hora certa. Hã? Eu preciso ir. Eu tô muito molhada. Bom, eu te levo. Meu carro tá logo adiante. Agora eu tenho um motorista. Mas amanhã a gente se encontra aqui. Não me diga não. Amanhã. Eu não mereço nenhum beijo de despedida? O meu coração tá deserto. Sem você por perto eu fico assim.